Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? Estou em saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu quero então não mais Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Cê fica me iludindo Que eu sonhei um dia Quando você chegou Quando a dor mais doia E me encontrou Quando eu me perdi Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra isso pensar em valer feliz Por toda vida Pra isso pensar em valer feliz